A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira o calendário da segunda etapa do programa Passo à Frente. Nesta fase devem ser realizados os atendimentos para as medidas e também para os moldes dos meios auxiliares de locomoção. O programa Passo à Frente é uma iniciativa do Sistema Único de Saúde que aqui no Piauí é executado através da Secretaria de Estado da Saúde por meio da Associação Reabilitar, uma ação essencial para a pessoa com deficiência aqui no Estado. Por isso foi divulgado o calendário da segunda etapa que são divididos em três fases. Iniciando o programa na região sul do Estado no dia 5 de agosto com a cidade de Corrente e depois segue para Gilboés, São Gonçalo, Riacho Frio e Santa Filomena. Na mesma data as equipes estarão na cidade de Cristalândia. No dia 6 serão realizados as medições e moldes nos municípios de Sebastião Barro, Barreira e Monte Alegre. Já no dia 7 de agosto os atendimentos acontecerão em Curimatar, Avelino Lopes e Júlio Borges. Segue no dia 8 as cidades de Morro Cabeça no Tempo e Parnaguá. Já no dia 9 serão os moradores dos municípios de Palmeira, Santa Luz e Alvorada do Gurgueia. No sábado dia 10 serão atendidas as pessoas de Currais, Cristino Castro e Redenção. A coordenadora da pessoa com deficiência aqui da CESAP tem mais informações. A Secretaria do Estado de Saúde junto com a coordenação da pessoa com deficiência começa de 5 a 10 a segunda fase do passo a frente na Chapada das Mangabeiras. Nós teremos três sedes, nela é Corrente, Bom Jesus e Curimatar. Vamos ter atendimentos manhã e tarde, das 9 da manhã às 17, para o atendimento, as medidas, tirar as medidas, os ossos e próteses e meios de locomoção das pessoas com deficiência. De passo a frente ele funciona em três estágios. O primeiro a gente vai até o território, geralmente numa sede, no caso a gente foi a Corrente e a Bom Jesus. A gente faz toda a conversa com agentes de saúde comunitários, enfermeiros, assistentes sociais, os próprios secretários de saúde para mostrar a importância dessa entrega dessas hortas e próteses, que são para adolescentes, crianças, acamados. A gente entrega cadeiras de rodas, cadeiras de banho, toda essa parte dos meios de locomoção. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.